E no vídeo de hoje eu estou aqui no Adopt Me pra falar algumas coisas sobre a nova atualização, né Maísa? É Então galera, como vocês sabem, a nova atualização, gente, teve... Essa atualização teve aqui o Robodog, né? O Robodog? E ele tá na promoção, olha gente, compre lá o seu Robodog e vai acabar a promoção, né? Vai acabar daqui a três dias, né Maísa? É Já tá aqui, ó É, já tá aí dizendo que termina em três dias, então Daí galera, é uma coisa muito, muito incrível que eu descobri É que não foi eu que descobri, né? Foi as pessoas lá, né? E tal, tudo mais Mas então, é... O Adopt Me vai atualizar e vai ser um novo pet, Maísa Um novo pet Você já tá sabendo desse novo pet? Não E vocês, gente, já estão sabendo desse novo pet? É muito lindo esse novo pet, gente, é uma coruja Uma coruja linda Coruja das neves que tá aparecendo aí na tela Olha que linda, gente É muito linda ela É muito, muito bonita mesmo E o Adopt, como sempre, tá renovando nos pets, né? A girafa é o mais valioso do que eu tenho Será que a... A coruja? A coruja, a neve de vai... A coruja mag-RF de vai para uma girafa Não, mais af... Então, gente... Ah, vai que fale, né, gente? Então, galera, é... E o Adopt postou um vídeo lá no TikTok e no Instagram também, tá? Se você não tiver Instagram, mas eu tenho Instagram, mas eu não vejo Instagram do Adopt Então, fui lá no TikTok e fui ver... Eu também tenho o TikTok Tá aparecendo aqui o meu nome no TikTok O nosso nome vai estar aparecendo aqui na tela, tá bom, gente? Pra vocês irem lá seguir a gente É Então, galera É... O Adopt postou um vídeo que tá aparecendo aqui na tela agora Gente, esse vídeo, olha só, eu vou aproximar aqui a tela e vocês vão ver Lá atrás tem um pet muito bom Muito lindo, sério, muito lindo Ele é muito lindo, gente, já de cara dá pra ver que ele é muito lindo E eu já vi algumas teorias, estão... Tem teorias que ele é um pet muito valioso É, claro, mas tem teorias que ele é um pet chinês, um dragão chinês É, um dragão chinês Tipo o Frost, isso aqui é um dragão chinês, sabe? E é muito lindo, gente Apareceu aqui na tela algumas inspirações de dragão chinês E eu juro pra vocês Tem... Eu tô... Tem uma teoria... Eu criei uma teoria pra mim, né? E, claro, é a teoria do dragão chinês E que esse dragão chinês, ele vai ser um pet valiosíssimo E de Robux É, mais do que a girafa E de Robux Para de falar da girafa E de Robux, gente Ele vai ser de Robux, né? Porque se vir no ovo Provavelmente não vai vir no ovo, né? É Porque todos os pets assim vêm... Pets assim novos vêm de Robux Então, gente Deixe suas teorias aqui embaixo, tá bom? Se você tiver alguma teoria, deixa aqui embaixo Deixe seu like E se inscreve no canal E ative o sininho pra receber anuncação de todos os novos aqui no canal, tá bom? E se inscreva lá no meu outro canal Que são tutoriais, tá bom? A Charlie Vai tá aqui nos cards Vai tá aqui o nome também É Na tela Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho A gente já falou uns... Umas dez vezes E... É... Fiquem ligadinhos Porque o Natal já tá chegando no Adopt Me É Umas dez vezes E aí Umas dez vezes Umas dez vezes Umas dez vezes